Agora, o que é esse negócio de milagre da manhã, Mira, que você tá falando? Você tá doida? Você tá doida? Eu gosto de dormir, eu gosto de dormir até as 10 horas da manhã. Não gosto aí de ficar acordado, tudo. Mas você vai ver os benefícios de acordar cedo. Esses dois aqui vão me ajudar. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Mira. Seja muito bem-vindo. Alegria é muito grande poder voltar ao seu programa. É sempre um prazer. Muito obrigada. Estar aqui ao lado do doutor Eduardo, que entende tudo dessa matéria. Milagre da manhã. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Explica pra gente o que é esse tal milagre da manhã. O milagre da manhã, ele surgiu de uma experiência traumática de um autor americano, Al Harold. Ele teve um acidente com fraturas múltiplas, ficou seis dias em coma. E os médicos imaginavam que ele não fosse mais voltar às atividades, ter comprometimento de memória, de motricidade. E enquanto ele estava na fase de recuperação, ele falou, não, eu vou conseguir. E depois dessa adversidade, ele teve outra, uma adversidade de quebra financeira. Então ele passou assim por adversidades traumáticas na vida dele. E ele estava numa fase de depressão, encontrou com um amigo, o amigo falou, por que você não acorda cego e começa a fazer a caminhada? E começou disso. Ele era totalmente sedentário, não gostava de não fazer atividade física. Depois que ele começou a fazer a caminhada, com frequência, ele correu maratona. Inclusive, ele correu uma maratona dupla, 84 quilômetros. E a partir disso, a vida dele mudou e pra melhor. Tá. Então ele instituiu, tem um livro, né, também, inclusive, né? Tem um livro chamado Milagre da Manhã. Milagre da Manhã, que fala, né, que é como se fosse um ritual matinal que é voltado pro desenvolvimento pessoal. E teve aqui em Rio Preto, né? Eu fiquei sabendo. Nós fomos até a internet, achamos fotos do prefeito Edinho lá, é, lá nesse evento aí. Olha lá, Edinho, você participou dessa turma, então, aí, desse ritual da manhã, né, que foi feito aqui. Como foi esse dia? Foi legal? Foi muito legal. Eu acompanhava pelo jornal e eu quis ver de perto, né? Fui até lá pela manhã, me encontrei com o doutor Eduardo. Não tinha amanhecido aí ainda? É, exatamente, tá. Quando você chega, o primeiro momento tá escuro e depois você vai acompanhando uma coisa que é maravilhosa, né? Ver o nascer do sol e o pôr do sol são momentos muito, muito especiais. E tem esse local, um local lindíssimo, né? E sob a orientação, o doutor Eduardo e a convivência. Esse foi algo marcante e eu acho que todos ganharam muito com esse período, né? Que é sensacional, algo novo. Novo, é uma técnica, né? Que nunca tinha acontecido, né? E que, às vezes, a gente sabe, mas nunca ouviu, né? E sendo colocado de forma adequada, né? Com o conhecimento que tem o doutor Eduardo. E no dia a dia, prefeito, você acorda cedo? Então, eu acordo muito cedo e durmo muito tarde, né? É mesmo? É, muito tarde. Hoje eu tô no quinto compromisso aqui com você, já estive em escola, já vi centenas de crianças. Isso, porque nós estivemos no compromisso juntos ontem à noite, né? E ontem à noite estivemos juntos. Depois daquele eu ainda fui a mais dois compromissos. Então, eu sempre quando vejo esse esquema, essa técnica do doutor Eduardo, e eu fico imaginando o seguinte, e do autor do livro que ele contou a história, eu fico imaginando o seguinte, bom, mas isso é pra gente normal, né? Pra quem tem vida normal. Eu quero saber como é que aplica isso na vida de alguém que tem... Que é demandado a todo momento. Então, eu queria... O doutor Eduardo, né? Tá certo? Até tenho conversado com ele sobre isso. Depende do programa, né? Hoje, final de semana, mas sempre... Rio Preto é uma cidade incrível, não para. É uma dinâmica que só o prefeito e Deus sabem do que acontece nessa cidade. E tudo é importante, né? Sobre a ótica, porque eu... É uma empresa que gera emprego. Se gerar um emprego pra mim, estiver fazendo aniversário e me convidar, eu faço questão de estar lá. Uma empresa que se abre, né? E uma reforma, uma melhoria pra cidade, tudo é importante. E as empresas se acham lisonjeadas com a sua presença. Eu fico muito feliz com isso, né? Olha, até o prefeito veio aqui, como é gostoso isso. Eu fico muito feliz com esses convites que recebo, né? Mas eu acho que é importante botar a regra, né? Mas se não acordasse cedo, não ia dar conta. É verdade. E doutor Eduardo, eu que sou uma leonina, dor minhoca, como é que eu faço pra conseguir acordar mais cedo? Existe uma técnica aí ou eu tenho que ir no murro mesmo? A primeira coisa, Mira e telespectadores, é que você precisa ter um propósito. Quando as pessoas não têm um propósito, elas ficam igual um barco em alto mar. Aonde vai a onda, aonde vai o vento, o barco vai. A partir do momento que você define um propósito, e eu falo isso muito em palestras, em aulas na faculdade de medicina, a grande maioria das pessoas, infelizmente, elas esperam ter um ABC, ter um derrame, ter uma doença que a incapacita. Ah, agora eu vou fazer atividade física, agora eu vou acordar amanhã. Então, já perdeu muito tempo. Então, a ideia do Milagre da Manhã foi justamente isso, e foi um projeto pioneiro do Diário da Região, que me convidou pra coordenar, porque até agora não tem, não se sabe que teve um grupo tão grande no mundo todo, fazendo, acima de 200 pessoas, fazendo esse projeto. E o que consiste nesse Milagre da Manhã? Qual é esse, vamos dizer, ritual dessa uma hora? Tem que acordar uma hora mais cedo? É, ele determina e orienta a acordar, o ideal, às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, e muitas pessoas que são sonolentas, como você falou, o seu caso, e outras pessoas mais, o que elas fazem? Coloca o despertador, bate o despertador, não, faz o que a gente chama de procrastinação. Vai deixando, adiando, adiando. E a ideia dele é acordar cedo, já tomar um banho, eventualmente um café, e a pessoa começa com atividade física, são 6 itens, atividade física, meditação, fazer visualizações, a visualização nada mais é que você entrar num estado meditativo, meditativo, de contemplação e deixar que sua mente visualize o que você quer, qual o seu propósito na sua vida. Então, fazer assim, uma reprogramação mental. O outro fator importante é afirmações. Muitas pessoas, no dia a dia, elas são, assim, craques excelentes em fazer afirmações negativas. Eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu sou velho, eu sou novo, eu não consigo. Parece que é um costume, né? E o foco é justamente inverter. Eu consigo, eu posso, eu vou. Eu sou próspero. Eu sou próspero. É pra falar, ah, eu não tenho dinheiro. Não, eu vou fazer tudo pra ter dinheiro. E uma coisa importante também é fazer, escrever. Muitas pessoas não escrevem, elas não têm um diário de vida, elas não têm, assim, um propósito e não é colocado no papel. E nós sabemos, em termos, assim, de compartimento cerebral, quando as pessoas ficam só mentalizando, mentalizando, primeiro, elas esquecem. E depois, elas fazem uma situação de, tem tanta coisa na cabeça, tanta coisa, que elas acabam apagando. E o próprio cérebro faz o mecanismo de esquecer. Então, escrever, não é escrever só o que a pessoa quer, escrever uma experiência, escrever um diário da vida da pessoa, o que está acontecendo. E é importante, depois de um ano, ou até nem mesmo um ano, alguns meses, pessoas, opa, eu escrevi isso aqui, eu realizei isso ou não. E a última fase é a leitura. A maioria das pessoas, às vezes, lê esporadicamente e não tem um hábito de leitura. E ele preconiza... Fala que falta tempo, né? É, ele preconiza, no mínimo, essas atividades em uma hora, como são 60 minutos, 10 minutos para cada. E você faz alguma coisa assim, perfeito? De manhãzinha, assim, que eu tenho algum ritual? O meu problema é sempre o compromisso que eu tenho pela frente. Mas eu acho que nós precisamos... Tempo é questão de preferência, né? Se você der preferência, você vai encontrar o tempo. Agora, é muito bom ter essas orientações, porque hoje as pessoas, por exemplo, respiram mal, né? Sim. Aí o doutor Eduardo pode dizer melhor do que ninguém, como nós, às vezes... Respiração curta, né? Não sabemos respirar. A respiração nossa é curta. E esse é um problema, né? Uma das formas que eu procuro encontrar para relaxar é através da respiração, né? Mas, muitas vezes... E da concentração. E que é difícil. A dificuldade, para quem não tem essa técnica toda e toda essa orientação, é realmente você não tem capacidade para se concentrar. Você não consegue se concentrar. É aquilo que você falou, né? É esse que é o trabalho que... Qualquer ondinha leva o barquinho para lá e para cá. Exatamente. Então, agora, o meu problema, eu acho que eu não sou nenhum parâmetro, porque a minha vida é uma vida intensa. Mas tem que acordar às três, então. Eu vivo intensamente. Três da manhã. Sempre que eu encontro com o doutor Eduardo, eu tento fazer um compromisso comigo mesmo de que eu vou botar um pouco mais de regra na minha vida. Imagina eu todo dia. Um dia é neurologista, outro dia é nutricionista, outro dia é psicólogo. Eu vou ter... Não, hoje eu vou. Hoje eu vou começar a badiatra. Hoje eu vou fazer... É complicado o negócio. E atividade física, né, doutor Eduardo? Atividade física é fundamental, né? Alongamentos, né? Eu tenho a minha mãe com 93 anos. Eu recomendo sempre que ela faça alongamentos, porque o exercício é importante, né? É todo um conjunto, né? A gente fez esses dias o programa do equilíbrio. É bem isso. Tem que estar no equilíbrio pra gente viver bem. Olha, a gente tem alguns pontos também pra levantar agora. De acordo com uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, gente, mostrou, né, que pra muita gente levantar cedo está diretamente relacionado com mais saúde e mais qualidade de vida. Pessoas que acordam cedo são mais magras, são mais felizes, são mais saudáveis do que aquelas que ficam na cama como eu. Doutor, a gente separou aí alguns benefícios de levantar cedo. Quem sabe você me convence a acordar um pouco mais cedo. Pode pôr, produção, por gentileza? Olha lá, nós temos mais disposição, nós temos mais tempo, né, pra planejar o dia, estimula a criatividade, melhora o humor, regula o relógio biológico, temos mais tempo pra se exercitar. Tudo isso aí a gente consegue fazer, talvez, acordando uma hora mais cedo, doutor, é isso? É, com certeza. Antes as pessoas imaginavam, inclusive as pessoas mais prósperas, imaginavam que acordar às nove horas era chique. Hoje nós vemos os grandes seres, os gênios, os grandes empreendedores do mundo todo, todos eles acordam cedo. Por quê? Eles perceberam que eles, como foi mostrado, eles têm mais condições de meditar, condições de fazer atividade física, de planejar o dia, eles, normalmente, eles comem menos, então, eles expandem a mente, eles concentram mais, e vários trabalhos mostrando que as pessoas que acordam uma, duas horas mais cedo, ela não está perdendo tempo, ela está ganhando qualidade de vida, desde que tenha uma rotina, desde que tenha uma disciplina. Não é só, também, trabalhar. Inclusive, quando as pessoas fazem atividade física, meditam, elas têm mais energia, elas têm mais concentração, mais vitalidade. Então, o dia rende muito mais. Vai refletir no dia todo, né? Eu concordo muito com o seguinte, nós já temos a eternidade inteira, né? Para dormir. Nós já temos a eternidade inteira para dormir. Também penso nisso. Eu, se eu pudesse, eu não dormiria, porque a vontade de trabalhar e de... É boa, né? Os problemas são imensos, né? E uma cidade como o São José do Rio Preto tem N, você administra 990 itens, né? É muita coisa para fazer, né? Então, é muita coisa, mas... Tem que fazer o dia render muito, né? Mas precisa fazer com qualidade, né? É, isso que eu ia falar, a gente consegue driblar nosso cérebro? É verdade. Consegue driblar aqui meu cérebro de leonina e disciplinar ele a acordar mais cedo? Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar 5 minutos mais cedo todos os dias, pré-acostumando, ou de cara já acordar cedo e levar cedo? Na minha opinião, eu deveria acordar de cara, porque se você acordar de cara, desde que faça atividade física, faça meditação, faça uma reflexão e mesmo um planejamento do dia, você abre um leque de possibilidades na sua vida. Consequentemente, se você acostumar a dormir mais cedo, não é que eu discordo, eu vou mostrar um ponto que o prefeito Edinho, é lógico que as atribuições dele, hoje recomenda-se que as pessoas durmam de 7 a 8 horas, no mínimo, por dia. Por quê? A partir do momento que as pessoas têm esse período de um sono de 7 a 8 horas, elas produzem vários hormônios, inclusive a melatonina, hormônio do crescimento, que é um hormônio reparador das nossas células. Elas produzem serotonina, que é um hormônio da paz, da tranquilidade. Elas produzem endorfinas. Então, assim, em termos científicos, neurológicos, a pessoa dormindo com qualidade, ela vai ter muito mais vitalidade e ela vai fazer mais coisas em menos tempo. Do que dormir 9, 10 horas mal, né? Quantas horas, Edinho, você dorme muito? Eu durmo muito pouco, eu também concordo, eu acho que eu, quando eu durmo 6 horas, eu sou outro cidadão, mas quando eu durmo 4, 5 horas, 3 noites seguidas, semana passada, por exemplo, fui a Brasília, eu cheguei à conclusão que nas últimas 3 noites eu tinha dormido 15 horas e tanto, né? Então, aí você vai ficando um pouco mais agitado, né? Então, não é bom. Eu também concordo plenamente com o Dr. Eduardo. E se eu for dormir mais cedo, Dr., será que eu consigo? Depende, como nós comentamos no início, é de propósito. Se você determinar um propósito, você consegue... Exatamente, isso é pra tudo, né? Entrar nessa rotina de vida e, com sequência, com certeza, você vai melhorar o seu padrão de cérebro, de atenção, de concentração e vai ter mais vitalidade também. Eu já ouvi que tem algumas técnicas pra fazer de manhã pra acordar, tipo, deixar o despertador longe da cama pra você ter que levantar e desligar, deixar a janela com as cortinas abertas pra hora que clarear o sol entrar. Isso ajuda a mostrar pro corpo que tá na hora de despertar? Eu não concordo, em parte. Tudo bem, o relógio ficar distante, você tem que levantar, porque senão, como eu falei no começo, você bate a mão e acabou. Agora, pra que tenha uma produção de nível de excelência de melatonina, é necessário que o quarto esteja totalmente vedado. Inclusive, nem luz de televisão ou de telefone não deveria estar acesa. Porque há uma produção melhor de melatonina. Produzindo mais melatonina, diminui a produção de cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. É o hormônio que deixa as pessoas agitadas, tensas. E, na minha opinião, tem que se vedar... Super escuro. Totalmente escuro o quarto. Vocês viram que eu tô tentando, né, gente? Eu tô tentando, né? Exercício à noite e nem pensar. Não, você pode até fazer um exercício, mas a ideia é não excitar nem o corpo e nem a mente antes de dormir. Uma preparação, uma higiene do sono. É, higiene do sono. Você falou muito bem, Mira. Por quê? Muitas pessoas, isso é muito comum em adolescentes, agora com essa área da multimídia, da internet, eles estão vendo notícias, acidentes, sequestro, morte, estão vendo, assim, barbaridade, veem filmes de terror. E é importante... Vocês saberem que o que se passou na mente nos últimos 30, principalmente os 10 minutos, a pessoa fica filmando. Inclusive, tem muitos pesadelos e muitos não conseguem dormir. Um sono satisfatório. É, higiene do sono, é espetacular. Porque quando eu participo de algum debate, reuniões, coisas tensas à noite, até baixar, não sei se é adrenalina, é isso? Não, é adrenalina, o cortisol sobe e diminui a melancol. Então, aí você não desliga. E quando eu tenho os problemas, eu fico vendo os problemas da cidade. Uma coisa atrás da outra? E aí, eu lembro e vou anotar, né? Não anotar, ou no celular, ou na cadeia. Então, a gente sempre desperta, né? Então, eu não sei o que o senhor fala, porque se eu não anotar agora, vai que amanhã eu não me lembro do problema. Então, eu faço questão de... Anota, mas é anota longe do quarto. Anota, deixa lá fora do quarto, depois vai pro quarto dormir. Quem sabe deixar os problemas lá de fora um pouquinho, né? Pelo menos lá de dormir. E aí,